Hoje a gente vai falar sobre o filme do Free Guy assumindo o controle, então se você está curioso poder ver o que eu achei do filme já senta aí, pega o refrigerante, coloca o seu óculos e vamos entrar nessa realidade incrível que é o filme Free Guy Então se mais ilonga, solta a vinheta Fala galera, eu sou o Gabriel, você é do meu canal, trago para vocês hoje mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a minha crítica, então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque a gente vai falar sobre a crítica do filme agora mesmo, então se mais ilonga, bora começar O filme Free Guy já era para ter sido lançado para a gente desde 2019, só que devido a uma série imensa de adiamentos a gente teve tantos cancelamentos e só agora que a Disney conseguiu liberar para a gente o filme O filme não foi liberado para a gente através do Premium Access na Disney+, mas se você quiser ver no cinema é a única oportunidade, então vai aproveitando já, já vai no seu cinema já e assiste o filme porque cara, vale cada centavo, obviamente se você for gamer, se você gosta de jogos entende um pouquinho obviamente da linguagem que a gente usa para os jogos, por exemplo a palavra bug, glitch tem muitas dessas coisas que falaram para a gente no filme, e velho é muito legal as referências, é muito legal mesmo e eu vou dar para vocês só um negócio aqui só, que eu achei demais pelo fato de que existe um personagem que estava no jogo, era um jogador aleatório no jogo lá, que eu reparei que ele estava tentando fazer um glitch então, mano, é top, é muito bom, tem muita referência a tudo quanto é lugar no jogo você vê muita inspiração do GTA, obviamente, eu vi também algumas inspirações da questão do Fortnite também e eu arrisco até dizer um pouquinho do Cyberpunk, não que tenha muitos gritos, tá bom? mas, sabe, é porque a atmosfera do jogo do Cyberpunk é bem parecida, na minha opinião com, obviamente, esse filme, o filme Free Guy, na verdade, ele se passa em uma cidade de um jogo chamado Free City, que você pode fazer o que você quiser com o seu personagem e não importa, não tem consequência, você simplesmente é um jogador que você pode fazer o que você quiser, você pode matar personagens, você pode roubar pode fazer o cacete a quatro, pode jogar da maneira que você quiser com os amigos sozinho tanto faz que você não vai ter que se preocupar é um jogo que realmente dá pra você uma sensação de que você está vivendo uma vida perfeita e é pra isso que serviu o jogo, que foi criado pelo personagem do Taika Waititi que é um one-to-one, tá? e ele, na verdade, é o vilão da história, pra aqueles que não repararam nos trailers ele é o vilão da história, tá? mas eu não vou tentar, eu vou tentar não falar tantos spoilers, cara porque é muita coisa legal, muita coisa legal o filme não é totalmente contado por, é a base dos trailers, tá bom? normalmente, tem muitas coisas que foram lançadas pra gente no trailer mas o trailer não conta a história inteira pra gente do filme, tá? fiquem tranquilos que essa aí não é o caso, tá? é um filme muito divertido a fotografia, eu vou deixar um pouco de lado dessa vez porque a ideia do filme não é ser tão bonito por mais que tenha muitos momentos no filme que renderiam um excelente pôster, velho e, olha, é muito bonito mesmo tem muitas referências a jogos desde bugs, glitz e não sei o que tem também até a participação de alguns streamers famosos por exemplo, o Ninja, que vocês já devem ter visto nos trailers e outros streamers que eu não particularmente conheço, entendeu? mas eu já ouvi falar de alguns deles já e eu fui ver o filme dublado, tá bom? eu infelizmente não consegui ver o legendado porque era muito tarde a sessão e eu vi do mesmo dublado e eu vou ser honesto com vocês eu tô muito surpreso também pelo fato de que a dublagem do filme não é ruim eu não tô brincando a dublagem do filme, ela é muito boa, na verdade uma palavra ou outra eu notei que ficou meio desen... não cachou direito mas as piadas, elas realmente funcionam mesmo assim e isso torna o filme ainda mais divertido, na minha opinião porque é uma raridade muito grande a gente encontrar um filme dublado que, obviamente, seria incrível legendado, na minha opinião mas conseguiu fazer muito... conseguiu me convencer muito dublado já, entendeu? os vozes são muito boas os próprios personagens realmente parecem que tem aquela voz se falasse em português então é muito legal, cara é tudo muito dinâmico as cores são muito boas tudo, na verdade, é muito bom a trilha sonora também é muito legal toca Mariah Carey de vez em quando toca não sei o que tem um monte de músicas que toca no filme mas nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre as músicas sobre os spoilers, beleza? por mais que vocês podem, talvez, encontrar as músicas que toca no filme através de álbuns se vocês procurarem um álbum do filme, de músicas talvez vocês encontrem, tá? então só digo pra vocês isso aí, ok? o filme do Free Guy, cara, ele é uma raridade tá? ele é uma raridade de que eles fizeram um filme que já vou dizer pro senhor Jardim Carajá não tem pós-crédito então não fica até o final, beleza? porque não tem pós-crédito eu vi na internet até antes de ver o filme até e fiquei alguns minutos a mais pra poder ver se tinha pós-crédito mas infelizmente não tinha e qual que acontece, gente? por que que não tem pós-crédito, Gabriel? porque a Disney, na verdade, eles não queriam que o filme tivesse uma continuação a menos que a recepção do público fosse muito boa então é por isso que eles não deram pra gente uma esperança de que vai ter uma continuação não impedindo que não tenha, beleza? pode ter, pode ser que tenha uma continuação no futuro não é garantia, mas pode ser que tenha e isso é uma coisa que realmente aprovaria muito porque é muito divertido o final do filme é bonitinho, sabe? a história em si, ela é um pouco básica um pouco básica, tá? mas ainda assim, ela consegue te prender do começo ao fim só que acontece o filme Free Guy, ele não é um filme pra qualquer um ver tá? como eu falei pra vocês já se você não tem conhecimento nenhum em gírias de game e nada do tipo cara, você não vai gostar do filme, talvez você acha legal, talvez, as piadas isso eu também dou crédito pra caramba porque tem muitas piadas eu tava numa sessão que eu acho que só tinha umas sete pessoas disparadas pela sala inteira e eu sozinho lá e eu vi muitas pessoas rindo, cara e as piadas são realmente muito engraçadas eu lembro, cara, até eu acabei de sair do cinema, na verdade, tá? por isso que eu tô falando assim, desse jeito só que acontece eu acho que esse filme, ele realmente merece uma continuação por mais que já seja muito bom, já desse jeito já tá bom, entendeu? sendo um filme único eu acho já divertido, já é um filme começo, meio e fim isso é uma coisa excelente o Ryan Reynolds, ele tá excelente fazendo o Frigga ele tá excelente fazendo o Guy é um personagem, tipo assim, que pra aqueles que não perceberam nos trailers ele é um NPC que do nada acaba criando vida própria e ele começa a fazer coisas que vão contra a programação do jogo e ele fica famoso no mundo inteiro todo mundo que joga o jogo e encontra ele quer falar com ele quer que ele fale alguma coisa no meio da live do povo então é muito legal mesmo, cara porque eles realmente pegaram muito da essência do que tem na vida real de muitos streamers hoje em dia que fazem streaming de jogo e ganham milhões, entendeu? e por mais que muitos usam até os próprios bugs dos jogos pra poder se promover tem gente que traz mesmo por causa da história por causa dos gráficos e por aí vai mas ainda assim é muito legal porque é muito completo o filme, entendeu? obviamente, tem uma coisa ou outra que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor mas no geral em si do filme, da obra em si eu acho que tá muito bom já eles não forçaram muito as piadas isso que eu achei muito surpreendente porque o lado bom, na minha opinião, cara que eu percebi que ia ser bom é porque o Ryan Reynolds ele tava no papel do principal porque ele realmente sabe dosar as piadas nos filmes e isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo assistindo vários filmes do Ryan Reynolds Deadpool, eu acho que é a melhor maneira de você perceber que o Ryan Reynolds ele é bom com as piadas e obviamente, se ele tiver que ser um pouquinho vamos dizer que malicioso ele vai ser mas se tiver que ser inocente cara, ele consegue ser bem inocente muitas das vezes tinha piadas que eu não conseguia parar de rir no filme em si, velho mas, bom eu acho que o filme realmente vale muito a pena e vale muito o seu ingresso, tá bom? a minha nota pro filme Free Guy assumindo o controle é nota 10, gente é uma raridade esse filme aqui eu que sou gamer eu gosto muito de jogos eu entendo algumas linguagens de programação e que eu gosto muito de caçar referências cara, é um filme perfeito tecnicamente pra mim e eu acho que ele consegue até superar jogador número 1 que pra mim era um dos meus favoritos por mais que a história fosse muito fraca mas eu gostava por causa das referências e esse aqui realmente ele consegue me ganhar por causa que tem bastante referências legais e a história, ela é muito legal e entrega muito pra gente então, nota 10 uma raridade de 2021 eu vou finalizar o vídeo por aqui se inscreve no canal deixe seu like ativa as notificações aqui caso você não tenha visto meu último vídeo vai dar uma olhadinha que tá aparecendo na tela principal acho que é aqui nesse lado aqui eu não sei direito por aí e me segue no Instagram, gente porque é lá que vocês vão ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo toda vez que eu falo pra vocês que eu vou postar uma crítica eu posto primeiro lá minha reação principal do filme depois de acabar acabando de sair da sessão gente eu acabei de sair da sessão do filme do Free Guy e mano que filme incrível eu não tenho palavras pra escrever o quão divertido é então, cara me segue lá, tá? me dá uma força beleza? eu vou finalizar o vídeo por aqui falou, valeu tchau, tchau não tenha um bom dia tenha um grande dia tchau, tchau tchau, tchau 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 Tchau, tchau.